Você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Moisés, eu vivo aqui no Canadá, na província de Ontário, na cidade de London, se você já me conhece e é inscrito no canal, muito bem-vindo, a sua família Papo Furado Canadá, então vamos lá! Bem meus amigos, hoje dia 14 de janeiro de 2022, tá um sol gostoso, mas tá menos 8, sensação de menos 14. Vou dar um pulo, tomar o meu café da manhã, hoje é sábado, tô sempre sábado, eu faço essa rotina, e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da cidade de London, então hoje vai ser um vídeo dando um rolê e mostrando um pouquinho do centro, um pouquinho dos bairros, então se você quer conhecer um pouquinho da cidade, antes de chegar aqui, bora pro vídeo! Olha que bacana meus amigos, aqui na Chieft Store, tem bastante disco, olha o que eu achei aqui, por um dólar, um disco aqui do filme O Poderoso Chefão. Não sei como que tá o disco por dentro, mas só a capa, tudo já vale a pena. Aparentemente tá bom, olha só que bacana. Não tá 100%, mas por um dólar, vamos arriscar. E olha o que eu achei aqui, o filme do It, Vingança do Tubarão, que seria o Tubarão 2, né? Se eu não me engano. E esse somzinho aqui que eu vou testar, daqui a pouquinho. Aqui, nesse corredor aqui, é a caçada de eletrônicos. Então eu sempre acho alguma coisinha assim antiga, alguma coisa legal. Cara, eu sou muito fã de vir em Chieft Store, porque onde, às vezes, eu acho coisa pra minhas coleções, barato. Você não vai achar coisa dos anos 80, 90, 70 no Walmart, né? Você acha, às vezes, no eBay, mas é preço de ouro, né? Olha só, quem lembra dessa aqui, ó? Um clássico aqui dos anos 2000, aqui, ó. 20 dólares aqui. Claro que eu não tenho, eu não curto a ponto de comprar, mas é interessante, né? Olha só, esse videocassete aqui, ó. Quatro cabeças. Oito dólares com DVD. É legal, mas não é o perfil, né? Que eu gosto, assim. É essa coisa bem retrô mesmo. Vê se acha algumas coisinhas também. Bem interessante, olha só que bonitinho. Essa canequinha aqui da Tartarugas Ninja, aqui, ó. Três e pouco. Tem uma do Spider-Man aqui, do Hulk. Olha que bonitinha. Da Comic aqui, ó. Da Marvel. Três e noventa e pouco também. Eu não curto muito comprar caneca, mas é bem legal, né? Bem assim, coisa assim. Olha aqui, ó. Tim Hortons aqui, que bonitinho. Essa canequinha da Tim Hortons, olha. Cinco dólares. Aí você acha bastante coisinha, olha só. Copinho da Coca aqui, ó. Um e noventa e nove. Olha que bonitinho. Tá? Se você que tá chegando, quer montar a sua casa, você acha umas coisinhas mais legazinhas, assim, do que às vezes no Walmart. Os copinhos de cerveja, olha só. Da Coors Light, ó. Um e noventa e nove. Olha que copo da hora pra tomar um goró. É que eu tenho muito copo de cerveja já. Tô precisando da cerveja aí. Se você quiser fazer a doação da cerveja, já manda aí nos comentários. Olha que legal essa vezinha aqui. Olha esse quadro do Elvis aqui. Puta quadro feio. Eu amo Elvis, adoro Elvis, mas... Puta quadro feio do cacete, né, meu? Tudo bem, que às vezes pode valer uma nota, mas... Feio. Olha só, vamos ver o que tem aqui. O suporte de televisão, 10 dólares. Eu sei de suporte de TV, ó. E engraçado que às vezes você acha a coisa aqui nova também. Muita gente que tem, compra, não abre, fica no basement décadas, né? Que mora aqui, sabe? Olha essa George Forma Grandona aqui, olha só. Que bacana. Tá nova, gente, ó. Zero. No plástico, olha só. Quanto que tá? 40 dólares. Mas é... Do jeito que tá, entendeu? É uma churrasqueira grandona. Da George Forman. Deixa eu ver. Tem até cadeira de roda aqui, ó. 80 dólares. Vamos ver o que mais que tem de interessante aqui. Ainda vou dar um pulinho no outro Tift Store e depois eu vou na Heroes, que é a minha loja que eu tenho que bater o cartão todo sábado. Bem, meus amigos, chegando aqui na Goodwill e vou mostrar pra vocês aqui mais algumas coisas aqui. Eu já te falei, eu adoro vim caçar bujinganga. Vamos ver o que tem de bom aqui. Primeira coisa, já vou direto aqui nos discos e nas fitas aqui. Vamos ver o que tem de legal aqui. Claro que aí se você procurar, fazer uma pesquisa na internet, você acha tudo o que você quer, né? Mas aí você vai pagar 10, 15 dólares, dependendo do disco. Até de 50 e às vezes você acha um achado aqui por 1 dólar. Aqui, basicamente, lá no fundo, tem a parte de eletrônico. Também é um lugar legal também pra você achar coisa pra tua casa. Você que tá chegando, quebradão, não quer gastar muito, não quer pagar táxi, só aquele quebra galho. Até você tá mais estabilizado, vale a pena. Goodwill, Tift Store, todos os seus lugares, se você acha coisa. Mas eu venho aqui atrás só das relíquias. Olha só esse somzinho, cara, de anos 80 aqui, olha só. Mas eu não preciso, porque eu já tenho os meus, então eu não vou levar. Olha essa TVzinha aqui, bacana. Piquititico, olha só. Com entrada HDMI, ó. Deixa eu ver quanto que é, 11 dólares, 12 dólares. Você põe uma Lex, você põe na cozinha aqui, que legal. Olha essa nave aqui do Star Wars. Olha só o tamanho gigante dela aqui, ó. Eu vou levar. Não sou fã do Star Wars, mas é um espetáculo, é só que legal. Gigante, velho. Olha só, só pra vocês terem noção do tamanho da nave, do Star Wars. Isso daqui é um mercado aqui, ó. Um carrinho de mercado. Olha ali, ó. Não gosto, não sou tão fã do Star Wars. Mas essa Falcon aqui desse tamanho. 49,90 sem táxi. Vou levar, né? Tá vendo os meus achados, gente? Carrinho de mercado, olha o tamanho. Olha o tamanho. E tem luzes, tem som. Põe um somzinho aí. Aqui, ó. O botão de liga aqui, ó. Olha só. Olha só, meus amigos. 19 dólares, ó. Completinha. Ó. 7 dólares. Fazer uma sanduicheira aí, ó. 5,99. Vamos ver o estado. Geralmente é quase tudo novo. Mas essa daqui não. Essa daqui não é a sanduicheira. Fazer outra coisa. Mas é umas coisinhas bem legais, gente. Vamos ver essas ferramentinhas aqui. O que que tem aqui? Joguinhos aqui. Interessante isso aqui, hein? Não é da melhor qualidade, mas às vezes você arrumar videogame, arrumar algumas coisinhas e quebra o galho. Ó, continuando. Tem esse multi-canal aqui, ó. 500 watts aqui, ó. Da Sony. 20 dólares, ó. Esse daqui que eu tinha mostrado no começo. Tá 25, ó. Com toca-disco. Bem anos 80, ó. É que eu tenho um espetacular. Lá, vocês já viram. Tá no meu vídeo lá do basement. Se você não viu, vai assistir meu vídeo do basement. Tem muita coisa legal. E vamos lá. Olha que bonitinho. Esse daqui da Teixaco, ó. De metal, bem retrozinho. 5,29. Olha isso, meus amigos. Eu sei que é meio perturbador. Tem gente que odeia isso. Mas olha só. O filme não é do melhor. Mas olha. Tipo, lacrado, velho. Tipo, isso daqui já tá aberto. Mas, por exemplo, isso daqui tá lacrado. Tem vários, assim, lacrado. Tá vendo? Ó. Outro dia tinha... Tinha um do Noviça Rebelde. Lacrado também. Você acha muita coisinha, assim... Ah, quem curte essas coisas, né? Coisas antigas, assim. É legal. Olha só o que eu achei, meus amigos. Esse Mariozinho de pelúcia. 3,49. E essa almofadinha aqui. 6,29. Claro que eu vou levar. E esse negócio pra decorar aqui. Colocar propaganda de filme, de jogo. Vou levar. Bem, agora a gente tá aqui na Adelaide. Acabei de comprar uma comida aqui no United. Se você quer comprar uma comidinha gostosa... Cara, aqui já cedo. Que eu devia ter feito o vídeo. Mas é uma comidinha boa. Lá no United tem uma comidinha pronta. Você paga 12 dólares. Você escolhe um monte de macarrão. Você escolhe duas misturas bacanas. Tem frango, tem honey garlic, tem carne com legumes. Por 12 pilas, mais tax, 12 dólares. E agora a gente tá voltando pra casa. Tô aqui na Adelaide. E vou mostrar um pouquinho do caminho aqui. Andando pelas ruas de Londra. Pode seguir. Bem. Aqui ali... Um pouquinho aqui na frente. A gente vai estar uma rua bem principal também de Londra. Que se chama Oxford. Ela cruza boa parte aí da cidade. Ela pega do East. Ela pega do Old South. E vai até a Dantal. Subindo lá pro Norte também. Perto do Masonville. Com a Richmond. A gente vai passar. Tem um lugar aqui. Se você curte jogar... Boliche. Tem um lugar aqui bem legal. Aqui de boliche. O Palazade aqui. Você vem. Joga boliche. Do lado aqui tem o Tim Hortons. Aqui. A gente tá ainda na... Na Adelaide aqui. A gente vai cruzar. Vou mostrar pra vocês o Departamento de Polícia de Londra. Que é... Das cidades assim... Tirando Toronto, evidentemente. Mississauga. Que são grandes cidades, né? De Ontário, evidentemente, que eu tô falando. É um dos maiores departamentos de polícia que tem. Que essa parte tá em construção. Vai ficar bem bacana. Bem bonito o projeto. Nessa parte aqui. Vai ter... Passadiço. Não é passadiço, não. Vai ter as plataformas elevatórias pra você atravessar. Vai ficar um... Eu vi o projeto. Ficou lindo. Ambulâncias. Tem que encostar. Beleza. Vou mostrar outro local aqui. Bacana. Que eu, inclusive, tenho um vídeo falando a respeito. Fica aqui perto da... Da Adelaide com a Queens. Avenida. Que é a casa do... Do Pai da Insulina. É o museu. Que a... Que ele era aqui de Londra. E é onde tem a Chama da Esperança. Que a Rainha Elizabeth, mãe. Já teve aqui a inauguração em 1987. E a Rainha Mãe. Também tem um vídeo falando, mostrando no canal. Com mais detalhes esse local. Vou mostrar aqui pra vocês. Quando tiver pertinho aqui, eu já mostro pra vocês. É uma chama que ela nunca se apaga. Pode chover, inverno, tudo. Chamada Chama da Esperança. Olha aqui, ó. Do lado esquerdo. De quem tá indo aqui direção. Do centro. Bem, aqui o departamento de polícia. Olha, de Londo. É gigante. E agora aqui a gente vai subir a Adelaide. Descendo, cruzando com uma... Horton Street. Que já é pertinho da Dantau. Que é onde eu vou na ilha. Hoje, excepcionalmente eu não vou. Que eu acabei fazendo muitas compras na Stift Store da vida aí. E gastei bastante, então... Estou afim de ir na ilha. Porque eu vou acabar sendo tentado por algum boneco legal. E é isso aí, meus amigos. Olha só que legal. Olha a pancada de passarinho que veio comer. Coloquei aqui, ó. E aí que você não coloca. Eles já ficam ali na árvore ali esperando, ó. Vai esculpeando. E o dia que eu não coloco, minha mulher não coloca comida, eles ficam piando aquele monte, reclamando. E do outro lado ali, ó. Tem mais, ó. Esperando ali em cima, ó. Bem, então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho. Foi bem legal. E espero vocês até o próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se quiser me seguir lá no Instagram para a gente bater um papo mais privativo lá. Arroba Papo Furado Canadá. E até a próxima. Valeu!